Edileuza, tudo bom Edileuza? Doutor, meu filho teve coronavírus faz 18 dias, está tossindo pouco, só que ele está se queixando que perdeu o olfato e o paladar. Está sentindo um gosto podre, por isso que não sente vontade de comer. O que ele ia fazer Edileuza? Olha, o coronavírus é uma doença séria, a gente tem que interpretar essa doença como uma doença sistêmica, uma doença que não afeta somente um órgão, afeta o órgão inteiro. Inclusive essa questão da perda do olfato, a perda do paladar, ela mostra que o coronavírus inclusive atinge o sistema nervoso central e periférico. Em autópsias de pacientes que pegaram Covid-19, o SARS-CoV-2 ou a doença Covid-19, você consegue identificar inclusive o vírus dentro do sistema nervoso central, do líquido, do cérebro do paciente. Então a doença aqui, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado. Então a minha primeira recomendação é a seguinte, informe isso para o médico, que ele está desenvolvendo esses sintomas. A perda do olfato e paladar é algo que está acontecendo de uma forma corriqueira em pacientes com Covid-19, mas está mostrando que a doença pode ter outras facetas também. Então, por exemplo, ela pode causar a chamada vasculite. Então, essa vasculite a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela está causando em pacientes jovens, acidente vascular cerebral, ela está causando infarto agudo do miocardio súbito, morte súbita, sem causa definida. Se vocês perceberem, houve uma avalanche de atestados de óbitos de médico por causa indefinida, de pacientes jovens que pegaram Covid-19, não tiveram sintomas muito exuberantes, mas tiveram a chamada inflamação dos vasos, a vasculite. E essa inflamação dos vasos leva a trombo. Esse trombo, a sua maioria das vezes, ele se forma nos membros inferiores, ele migra pelo corpo, ele vai para o pulmão, causando o chamado tromboembolismo pulmonar, pode causar também um acidente vascular cerebral, o AVC ou o derrame popularmente conhecido. Ou seja, pode causar vários tipos de problemas, inclusive o infarto agudo do miocardio. Esse trombo também pode migrar para a coronária e pode levar ao infarto agudo do miocardio. Então, o índice de mortes súbitas por causa do coronavírus tem aumentado bastante e muitas pessoas, inclusive jovens, estão morrendo por causa disso. E na hora que o médico vai testar o ópito, ele não sabe a causa, porque o jovem tem poucos sintomas e muitas das vezes o jovem tem os sintomas da vasculite e que, de certa forma, essa vasculite leva a esses problemas tromboembólicos, né? Podendo levar o dente vascular cerebral, a infarto agudo do miocardio e podendo levar o chamado tromboembolismo pulmonar, tá bom? Então, é muito importante, Edileuza, você levar imediatamente no médico. Entenda que isso aqui não é uma consulta médica, eu não quero dar uma orientação específica para você. Eu somente estou conversando, batendo um papo, para que você coloque na mesa do seu médico assistente, ele que é aquele responsável pelo veredito final, ele que vai dizer o que deve ser feito. Aí você pergunta para o colega, né, se não valeria a pena ele repetir o hemograma, fazer uma proteína C reativa que mede o processo inflamatório, também fazer um VHS que mede também o processo inflamatório, o dedímero, que é um marcador de coagulação, porque se nós tivermos dedímero acima de mil, é algo que precisa ser visto, tá bom? Então, bem na verdade, pode ser que valha a pena o médico solicitar esses exames e, consequentemente, tentar adaptar algum tratamento. Em relação à parte neurológica em específica, né, a perda do olfato e do paladar, existem algumas vitaminas do complexo B que podem ser utilizadas, né, para a reconstituição da bainha de mielina, outros elementos também que ajudam na reconstituição da bainha de mielina, mas mesmo utilizando esses remédios, a resposta costuma ser lenta e o retorno da função, né, é gustativa, é olfativa, muitas das vezes pode demorar bastante tempo, tá bom? Então não é para a pessoa ficar preocupada. Mas o que precisa ser visto agora é descartar gravidade, é descartar risco, é descartar a possibilidade de uma morte súbita por causa desses eventos tromboembólicos que eu mencionei para você, tá bom, Edileuza? Então procura seu médico, ele é a pessoa mais indicada, a gente coloca também à disposição o Brasil Sem Alergia, mas sempre o seu médico, aquele médico que já lhe acompanha, aquele médico que tem seu prontuário, já conhece seu quadro clínico, ele vai ser a pessoa mais indicada. Se não tiver esse médico, procura o Brasil Sem Alergia, que nós teremos um imenso prazer em atender. Telemedicina 99374 2042 é um atendimento gratuito, não vai lhe ser cobrado nada ou presencialmente em uma das clínicas do Brasil Sem Alergia, tá bom, Edileuza? Muito obrigado pela sua pergunta.